A outra vez joga por cima, elas não entendem, o기 compromisso prende. Shoulderos sempre tem contadino pente. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha em minha mãe. Tenho uma nora pra cada dia, hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha em minha mãe. Tem uma nora pra cada dia, hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta moreninha em minha mãe. Tem uma nora pra cada dia. A CIDADE NO BRASIL 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 oi, esse da carreginha ficou mal, descer o carro Caralho Desceu, foi Mataram ela Oito na laquitone Olha naquitone Olha naquitone Que não tem ninguém ali Ouve, Caralho Olho Olha lá O que é isso? Não, 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 não. o velho também caminharam a vida eu tô triste é de rato o ouvinte e eu já vou deixar o vídeo por aqui tudo no céu desse carinho hoje eu vou deixar o vídeo aqui deixou joinha negócio aí dando like valeu